A Rádio Nacional apresenta A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Aguiar Nesta história de ganância e cobiça nossos personagens se agitam para levar vantagem uns sobre os outros Será que o triunfo caberá aos bons ou aos maus? Tenho aqui uma coisa que gostaria que a senhora visse Está neste embrulho? Sim, um momento, veja Mas é uma camisa, uma camisa de homem Espere aí, essas manchas são de sangue, não são? Eu conheço esta camisa, conheço muito bem Eu a vi com a minha luneta Essa era a camisa que o Marcos usava no dia que saiu esbaforido do apartamento do Júnior Eu tenho boa memória, delegado A camisa de Marcos Uma camisa de linha creme muito bonita E tem aí as iniciais MFO Bordadas à mão Pena que esteja tão manchada, né? Era só o que eu queria que a senhora me dissesse A senhora, dona Zizinha, acaba de confirmar as minhas suspeitas Esta era realmente a camisa de Marcos E as manchas são de sangue Sangue humano E tem mais Fizeram testes e ficávamos sabendo que é o mesmo tipo de sangue do cabeleireiro Eu não lhe disse Eu vi com esses dois olhos que a terra há de comer O dia em que Marcos saiu ventando pela porta do prédio Como se o capeta estivesse no seu encalço E o porteiro do prédio? Ah, aquele Depois de uma certa hora Mete-se no botequim que fica na outra esquina E enche a cara junto com uma suça de desocupados Podem matar quantos moradores do prédio quiserem Que ele não sabe nem vê coisa alguma Se ele estivesse no seu posto naquela noite Marcos teria sido pego em fragante Mas não Acho que consegui solucionar um caso Que estava fadado a ficar sem solução, dona Zizinha E devo muito à senhora Claro, delegado É um prazer colaborar com a lei e a justiça O senhor não me deve nada Bom, mas de qualquer modo Muito obrigado Não creio que torne a vir importunar a senhora Pelo menos oficialmente Ah, mas mesmo assim apareça Venha bater um papinho comigo Tomar um chá Ou um licorzinho feito em casa Olha, eu tenho um licor de genipapo Que é de estalar a língua Genipapo Olha, não quer provar um pouquinho? Não, em outra oportunidade Eu provo do seu genipapo Ou do seu licor de genipapo Agora eu preciso ir O meu dia de trabalho ainda não acabou Ah, prazer, hein? E mais uma vez, obrigado, dona Zizinha Eu acompanho até a porta Agora Passar bem Apareça Se não fosse eu a contar o que sabia Ele nunca resolvia esse cação De competentes Comi como um frate A comida estava muito gostosa É, essa nova cozinheira que eu arranjei É muito melhor do que a outra Por que foi que a senhora despediu a outra, tia Lucate? Porque roubava mantimentos Eu apanhei com a boca na botija Levando pra casa uma saca com açúcar Café, feijão, marroz E até um pote de margarina Não nos faz falta Ah, mas comigo a coisa é ali na batata Essa cozinheira é de mão cheia Bom, vamos para a varanda Mande servir o café lá fora, tia Hum, já tardava Janta às oito e meia E ainda essa invenção de café e licores na varanda Você não entende nada de bons costumes, Cadinha Gente fina é assim que faz Café e licores na varanda Quanto a Lídia, eu já não digo nada Mas desde quando você é um homem fino? Desde que saí do Catumbi e vi morar aqui em São Conrado Bom, vamos então para a varanda? Vão indo, vão indo Eu vou dar umas ordens lá dentro Chegou um carro É, temos visita Quem será? Mas é o delegado Dão licença? Entre, delegado Aqui devemos a honra da sua visita a esta hora Boa noite a todos Boa noite Boa noite Boa noite, boa noite Sente, delegado Muito obrigado Chegou mesmo a tempo Aceita um cafezinho? Ah, um cafezinho aceita Deixe, deixe que eu sirvo Por favor Obrigado Veio me fazer mais alguma pergunta, delegado? Não, não, não Vim trazer algumas respostas Respostas? O senhor descobriu alguma coisa a respeito dos crimes? Alguma coisa, né? Coisa importante, delegado? Pode ser que sim, pode ser que não Ah, delegado, não faça jogo de palavras Vamos logo ao âmago da questão O senhor já sabe quem foi que matou Marcos e minha pobre irmã? Não, ainda não sei Mas se não é nada relacionado aos crimes? Ah, um momento, um momento, gente Estamos fazendo um interrogatório sem deixar que o delegado fale Vamos com calma, né? É verdade, desculpe, delegado Mas diga-nos a que veio Bom, agora posso dizer, sem medo de errar, que encerrei aquele caso do assassinato do cabeleireiro Ah, aquilo Ah, é, e que relação pode haver entre o assassinato daquele infeliz e a nossa família? Tem muita, dona Leocádia Como assim? Foi o morador desta casa quem matou o cabeleireiro Louvado seja Cristo, foi alguém da nossa família? Estamos apresentando A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Já sei Foi Marcos, não foi? Marcos? Mas que tolice é essa, menina? Não, não é tolice, dona Leocádia Agora temos provas concretas de que foi Marcos quem assassinou o cabeleireiro O caso foi encerrado definitivamente Marcos, um assassino Eu sabia que boa coisa ele não era Por que matou o outro? Para roubar O caso tem muitas implicações que não cabem aqui nesse momento Foi um caso muito sujo e, felizmente, está encerrado Bom, mas quer me parecer que um caso tem ligação com o outro Ou será que eu estou enganado? Não, não, o senhor não está enganado Um caso pode ter ligação com o outro A família do cabeleireiro é muito unida E, apesar dos pesares, queriam muito ao rapaz Eu estou propenso a acreditar Que foi a mando da família do Júnior Que Marcos foi assassinado O que é que me dizem? Bom, eu acho que o senhor está certo Foi vingança Marcos não era nenhum santo Agora que ele está morto e não pode se defender Você fala assim Antes era todo cheio de rapapés O senhor acha, então, que foi alguém da família do cabeleireiro Que matou ou mandou matar Marcos? Exatamente E amanhã mesmo eu pretendo pressionar o irmão do rapaz Que se encontra no Rio Para ver se consigo arrancar mais alguma coisa Bom, obrigado pelo café Porque agora eu preciso ir andando Tive um dia cheio hoje Pois não, boa noite, delegado Desejo-lhe boa sorte E eu preciso mesmo Tenho que resolver esses dois crimes o mais rápido possível Bom, boa noite a todos E até breve Boa noite Vai com Deus, delegado Lá se vai ele Crente que está bafando Só porque resolveu um crimezinho de Caracacá Agora a morte de Marta ele não resolve Eu olhei bem para o rosto de cada um Ninguém se traiu Mas eu tenho certeza de que foi um deles que matou Marcos E também matou Dona Marta Ela deve ter visto o primeiro crime E, na certa, pressionou o assassino A Marta era uma mulher curiosa E gostava muito de dinheiro Se sabia quem foi o assassino de Marcos Tratou de tirar proveito disso E por isso morreu Mas quem? Qual daquelas pessoas é a criminosa? Eu preciso arranjar um meio de saber a verdade E vou saber Custe o que custar Mas tenho antes de mais nada que Pensar num bom plano Preparar uma armadilha É Uma armadilha É disso que eu preciso Uma armadilha Quem está aí? Eu, sim Eu sabia que você também estava aqui no jardim a esta hora É tarde, mas eu estava sem sono Fiquei virando e revirando na cama E resolvi descer até aqui Comigo aconteceu o mesmo Eu perdi o sono de tanto pensar no delegado Para mim ele sabe de alguma coisa importante Não diz Ele desconfia de alguma coisa Não é à toa que vira e volta Aparece nessa casa de surpresa Ele... Do que você acha que ele desconfia? Eu não sei Mas acho que talvez ele saiba quem Quem cometeu aqueles crimes Possível? Foi tudo tão bem feito Bem feito? Pois não foi Primeiro o meu revólver desaparece do meu quarto E naquele tempo eu ainda era arrumadeiro E morava em cima da garagem Só alguém de casa teria oportunidade de pegar a arma Isto é mesmo Eu não fui Não foi você mesmo? Você desconfia de mim? Você tinha razão de sobra para matar Marcos Talvez tivesse mesmo Mas e a velha Dona Marta? Também fui eu? Por que faria tal coisa? Chantagem Chantagem? Ah, eu não entendo Eu explico Dona Marta era muito curiosa Ela deve ter visto alguma coisa Ou mesmo ouvido Da janela do quarto dela Visse perfeitamente o portão E a entrada onde Marcos foi assassinado O jardim nunca está às escuras Ela pode muito bem ter assistido ao crime E depois tentou pressionar o assassino Por isso foi morta também E você acha que o criminoso fui eu? Podia ser, não podia? Claro que podia Mas não fui eu não, Raquel Não, Raquel Eu não matei Marcos Os meus motivos não eram tão fortes quanto os seus Os meus? Mas por que motivo eu mataria Marcos? Ciúme Despeito Ciúmes de Marcos? Ora, não me faça rir Eu já não queria mais saber daquele canalha Ah, não queria mesmo Pois eu acho que você está mentindo Quando soube que ele ia se casar com Lídia Ficou uma fera E jurou que se vingava Veio para esta casa e... Não se esqueça de que a ideia foi sua Falou com aquela sua amiga da agência de empregos E tudo mais É, mas você aderiu ao plano Só para tirarmos alguns trocados de Marcos Talvez você tivesse um motivo muito forte Estando aqui nesta casa Seria muito mais fácil pegar o Marcos de jeito E acabar com a raça dele Primeiro anunciou aos quatro ventos Que tinham roubado uma arma sua Primeiro passo dado Depois os tiros no meio da noite Quando Marcos voltava Sabe Deus de que lugar Tudo muito fácil Bastava esperar com calma Escondida atrás de algum dos arbustos E assim que Marcos saltou do carro Pimba! Os tiros Uma corrida até os fundos da casa Subiu pela escadinha lá de trás E depois, como quem não quer nada Desceu como se só naquele instante Tivesse sabido de tudo Razoável, não é? É, bastante razoável, meu Sherlock Holmes butucuto Mas não tente pôr caraminholas Na cabeça do delegado a meu respeito Se você tentar alguma coisa parecida Eu vou abrir a boca a seu respeito E você sabe que eu posso dizer muita coisa Tem medo que eu a denuncie? Você não seria tão tolo a ponto de me acusar Eu ia entornar o seu caldo E isso não lhe convém, não é? Eu não sei do que você está falando, Raquel Ah, não sabe? Estou falando de uma certa peruca loura E do roubo de uma camisa Cala essa boca, sua estúpida Feche a matraca Não volte a falar nesse assunto, senão... Senão o quê? O que é que você vai fazer contra ele? Olha aqui, Raquel É... Nós podemos fazer um tratado de paz Tratado de paz? Como e por quê? Eu juro não revelar coisa alguma Que possa comprometer você E em troca você faz o mesmo Eu vou pensar com mais calma no assunto Depois eu lhe dou uma resposta definitiva Mas até lá... Até lá vamos conviver pacatamente Cada um a sua Mas veja lá, hein? Olha, se você disser alguma coisa Veja lá, hein? Você me conhece Conheço você de sobra Por isso mesmo não lhe disse tudo quanto sei E eu sei de tudo De tudo Nada é como a gente ficar escondido Para ouvir certas coisas Muitas histórias se cruzam Nesta corrida Atrás do dinheiro Quem irá se dar bem? Quem irá se dar mal? Acompanhe para descobrir Quem será o vencedor Da corrida do ouro A Rádio Nacional A Rádio Nacional apresentou A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Aguiar A Rádio Nacional A Rádio Nacional A Rádio Nacional A CIDADE NO BRASIL